E desabou, pior que um temporal, se desmanchou, nas boldas de cristal, rompeu-se o cordão, um bíblico, o sim fez-se o não, o mel fez-se o mal, mas tá pra nós, durou demais até, eu sou paixão, sem profissão de fé, amor pra rasgar, meu coração, não deixo sangrar, eu deixo é de mal, até nunca mais, não perco o avião, você aliás, perdeu meu perdão, me deixa em paz, não falha em vão, as ingratidões, eu entrego pra Deus, lá com seus botões, eu fico com os meus, PT, saudações, adeus, PT, saudações, adeus. E desabou, pior que um temporal, se desmanchou, nas boldas de cristal, rompeu-se o cordão, um bíblico, o sim fez-se o não, o mel fez-se o mal, mas tá pra nós, durou demais até, eu sou paixão, sem profissão de fé, amor pra rasgar, meu coração, não deixo sangrar, eu deixo é de mal, até nunca mais, não perco o avião, você aliás, perdeu meu perdão, me deixa em paz, não falha em vão, as ingratidões, eu entrego pra Deus, lá com seus botões, eu fico com os meus, PT, saudações, adeus, PT, saudações, adeus, PT, saudações, adeus, PT, saudações, adeus. Tchau, tchau.